Já chegamos aqui na Santa Lola, o shopping está bem movimentado, daqui a pouquinho tem desfile lá da Santa Lola, né? Está tudo preparado? Está tudo preparado, as modelos já estão com os nossos sapatos para o desfile, vai ficar bem legal. E a gente em primeira mão, vamos ver aqui um preview começando pelas flats, mudou o nome? Agora mudou, agora são as flats, então como a primavera começou, então nada mais gostoso de estar dando uma renovada nas rasteiras que agora são as flats, e para a temporada é algo bem legal, essas assim caem bem em qualquer situação. Aqui um outro, com a estampa, o brilho. Aí nós temos a união do brilho com a onça, que já virou um básico no guarda-roupa de qualquer mulher, todas adoram e dá um up na produção. E esse tom dourado aqui, né? Na ponteira. É, na ponteira esse dourado é um diferencial que deixa o sapato mais glamuroso até. E agora as rasteiras aqui da Santa Lola, são modelos exclusivos, muito diferenciados, materiais, não é mesmo? Sim, essas rasteiras aqui, continuando a onda Navy, da marca, mas num tom nude, que também é um tom que vai bem em toda produção. E essa flat é bem legal, ela amarra na perna, então deixa assim a perna bonita, dá uma alongada por ser nude. Aqui o detalhe, né? De pôr o dedo. E segura bem, né? Segura, segura super bem. Eu quando olhei, falei, meu Deus, isso não vai parar. E eu provei, ela é um conforto e dá total segurança. Então, assim, é uma sandália diferente. Bem legal ela. Assim como ela, essa outra versão aqui, com a âncora, dando o maior charme. Sim, aqui a gente já parte pra aquela linha mais básica, que é a sandalinha de dedo, que todas nós adoramos, mas com também a tendência do Navy. Tudo puxado pra uma linha mais náutica. E ela veio no verniz, tem mais outra cor dela? Tem, ela tem no vermelho. Olha esse modelo aqui, que especial, olha. Gladiador também, né? Sim, essa é uma gladiadora, uma flat gladiadora. Por que gladiadora? Porque a gente amarra, tem a possibilidade de amarrar em toda a perna. Mas também tem a possibilidade de deixar mais só no tornozelo, pra aquelas que não estão acostumadas ainda com essa tendência. Então, amarra mais no tornozelo. Essa sandália é um conforto. E no pé, ela fica maravilhosa. Que é uma sandália, assim, que vale a pena também vir conferir. Ela é bem legal. Eu tô apreciando aqui esse tipo, né, de fecho, também no tornozelo. Dá uma elegância, não é mesmo? E essa, baixinha. Sim, esse modelo dá uma elegância tremenda. Tem a fivela, que deixa um adorno na perna. É a tonalidade dela também, o nude, que a gente investiu bastante, que alonga, deixa a mulher mais alta. E também, por ser uma flat, é o conforto. Então, aqui a gente consegue unir tudo, né, num sapato só. Essa coleção vale a pena ver de novo. Que é muito conforto. Além de tudo, tem pra mamãe, tem pra filhinha. É, os mocassins são um sucesso. Eles chegam na loja e esgotam, porque o conforto é, assim, extraordinário. Parece que ele está realmente descalço. E aliado ainda ao pequeno, então as mamães adoram. Tem que correr, viu, como ela disse, acaba muito rápido. Nós temos aqui na versão vermelha e também no amarelo, que tá lindo, o amarelo mostarda. Anabela, muito charmosa, né? Essa tem a corda, né? Isso, já que nós estamos falando em conforto, essas são super confortáveis. Tem o meio, o salto médio, né? E por ser uma anabela, dá mais estabilidade pra andar. Então, essa tá sendo também um campeão de vendas. Chega e esgota. E ela é, assim, pro dia a dia mesmo. Fica arrumada sem fazer muito esforço. Perfeito. Agora, esse é o escarpão, né? Olha que lindo. É, seguindo a onda Zubik, que foi também uma das apostas da Santa Lola, esse escarpão tá sendo muito bem aceito. Também, apesar do salto alto, mas é um salto confortável. E fora que ele tem o diferencial, uma lembrança das asas, que é uma das apostas da marca também, que nós já comentamos aqui no programa. Então, é uma parte, assim, que é um referencial da marca. E tá sendo super bem aceito também, pelo conforto e pela beleza. E não, acabou ainda. Tem mais uma versão de escarpão. Por que nós merecemos, né? Nós merecemos andar nas nuvens. Esse escarpão é bem legal. Ele alia a transparência com o couro e traz a sensualidade, porque mostra um pouco do pé, apesar de ser um sapato fechado. E é uma forte tendência na Europa, esse tipo de construção de sapato. E é uma aposta também da Santa Lola, trazendo o náutico, a sensualidade do transparente. Então, tá sendo também um sapato desejo aqui da loja. A Santa Lola tá aqui toda semana recebendo novos modelos. Isso é muito legal. Sim, toda semana estamos recebendo modelos diferentes, pra agradar as clientes, que são exigentes. Bom, você já sabe, Santa Lola aqui no Maringapark, segundo piso, bem facinho. Vem pra cá! Música 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 Música